Você sabe o significado de sonhar com casa? No vídeo de hoje, você vai saber tudo sobre sonhar com casa. Mas antes, para que mais pessoas saibam sobre esse significado, se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo. Agora vamos lá! Sonhar com casa significa, de maneira geral, reencontros ou novos rumos na sua vida. No entanto, muitos de seus significados irão depender da forma como a casa será expressada no sonho. Se é uma casa que você já morou, se ela é antiga, se ela é nova, etc. Ver ou visitar uma casa na qual já morou é indício de que uma viagem acontecerá brevemente. Se ao entrar na casa antiga ela estava exatamente como em outros tempos, prepare-se para reencontrar alguém que há muito não vê. No entanto, se a mesma estava total ou parcialmente modificada, é sinal de que sua vida tomará novos rumos. Prepare-se! Tudo vai depender de você. Basta se dedicar a conquistar o que realmente deseja. Encontrar pessoas nesta casa é alerta para que vença a sua timidez, expresse suas emoções, logo perceberá o resultado, alegrias e amores. Ver ou entrar em sua própria casa é bom augúrio. Pessoa que está afastada voltará ao seu convívio. O aspecto ou a condição de uma casa indicará a significação do sonho. Se você viu ou morava numa casa antiga, espere recomeço de um amor. Numa casa nova, indica estabilidade e segurança financeira. Numa casa mal cuidada ou danificada, deixa a preguiça de lado, a promessa de êxito financeiro. Porém, se viu uma casa em construção, é indício de amor pleno e seguro. Caso tenha visto uma casa sendo demolida, se tiver calma e humildade, poderá evitar uma dolorosa separação. Ver uma casa alagada, proteção espiritual e ascensão profissional. Uma casa na árvore é certeza de que será agraciado com êxito social. Se você viu uma casa em que grande número de portas e janelas, plenitude no amor e no sexo, eis o presságio para este sonho. Viverá um caso de amor de curta duração, mas com muita intensidade, se comprou uma casa em sonho. Todavia, se você vendeu uma casa, prepare-se para assumir novas e árduas responsabilidades. Quando quem sonha procura uma casa para alugar, é sinal de que brevemente um problema que o preocupa será sanado. E esse foi o significado de sonhar com casa. E se você está acompanhando até aqui, comente aí embaixo se você já sonhou com casa e como foi. E não se esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. Muito obrigado por assistir!